Era essa a imagem que eu queria pegar ontem, tá vendo? No solo fica mais bonito. Ai, é difícil filmar andando de bicicleta, viu? Olha só, eu tô na bike, me acessi, tá velhinha, coitada, mas ela tá boa. Olha essa amarela. Ai, vamos passar de novo pelaquela planta de ontem, porque ela é muito linda. Vamos passar de relance. Tchau. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Nesse caminho tem bastante bicho. E ontem eu vi uma cabra de perto pela primeira vez. Elas gritem, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar, né, porque não é minha, né, então não sei se será autorizado. Olha só essa parte. Vai dizer que aqui não dá um bom filme de terror. É que agora tá de dia, né? Mas a noite aqui é muito tenebroso. O meu gênero preferido é suspense e terror. Eu gosto mais do suspense. Em segundo fica o terror. Vamos andar de bike. É bom, hein? Pra quem quer condicionamento físico, pra quem quer secar, é aeróbica. Ai, depois você vai estar de definição. Porque primeiro você tem que queimar gordura, né? Aqui se fala de tudo um pouco, viu, galera? É de tudo um pouco. Olha só que lindo isso. Tem que olhar na câmera e na rua, né? Senão eu caio nos buracos aqui. Ó, vou mostrar pra vocês os buracos. Ó, um, dois... É aqui que, olha lá, aqui tem um cachorro e tem as cabras. Aqui tem um cavalo branco também. É aqui desse lugar, mas eu acho que aqui não é uma casa. Aí a minha magrela. Mas ela é boa, hein? Ela anda. Ai, gente, aqui, ó. E eu não vou pra mão, porque elas mordem. Oi? Oi? Eu não tô tendo autorização de gente, mas... Ai, elas só tão lindinhas. Elas dão uma estuda de cachorro com alguma coisa. Oi? Elas gritem. Meu Deus. É um som bem agudo. Oi? Olha lá a outra. Eu acho que são irmãs, porque elas são bem parecidas. Cabeça... Branca e preta, igualzinho. É que essa aqui não tá aparecendo, né? Ela tá tímida, ó. Pera aí. Oi? Ai, gente, eu não sei como chama cabra. Olha só. Ah, não. Uma tem um pouquinho mais de branco no rosto. Na verdade, eu nem sei se é macho ou fêmea, porque pra mim são fêmeas. Na verdade, todos os bichos que eu olho pra mim é fêmea. Depois que eu vou ver se é fêmea ou não, né? Mas olha só. Ai, elas não querem gritar agora. Elas estavam bebendo água ali, ó. Oi? É cachorro agora, né? Pera aí. Oi? Ai, como que chama cabra? Eu fico com a mão aqui, ó. Vou levar uma mordida. Vou ver até estrela aqui. Oi? Ah, elas estão tímidas. Oi? Ai. Ai, gente, desculpa aí, mas eu não sei como chama. É cabrita? Cabra? Ai, uma tá... Ó, tá vendo? Essa tá mais gorda do que essa aqui, ó. Será que ela tá grávida? Tá aparecendo, né? Ela tá grávida. Ai, gente, imagina o filhotinho. Que lindo. Então, aqui não mora ninguém, ó. Aqui é só um lugar que eles cuidam dos bichos. Mas, se não, eu conversava com o dono pra eu poder entrar e filmar melhor. Ai, elas estão indo lá pro outro lado. Pera aí. Nossa, o sapato tava branquinho, né? Cadê? Ah, ela aqui, ó. Olha só. Ai, gente. Eu tô falando com as cabras. Oi? Ai, que linda. Tem um dog também, ó. Ai, como é que tá aparecendo o meu dedo? Eu não vou pra mão, não. Eu não vou pra mão. Olha só o narizinho dela todo sujo de terra, gente. Que fofo. Olha só. Eu acho que ela tá querendo um carinho, mas eu tô com medo, porque... Sei lá, me morder, eu não sei. Eu acho que eu vou ter que ir pro ponto socorro, fazer uns pontos. Ai, ela é tão linda. Ah, ó, fazendo graça. Tá comendo alguma coisa. Gente, aqui tá um barulho de passarinho. Barulho não, né? Uma música. Falei errado. O barulho tá de carro, né? Oi? Oh, meu Deus. Oi? Oi? Olha só. Tá vendo? Os animais convivem com outros. Mesmo de outras espécies. Mesmo com cores diferentes. Tá vendo? Temos que aprender mais com eles. O que você tá comendo? Ai, gente. Isso sim foi um barulho, né? Olha lá. Tamanho do trambolho. Gente, ela tá comendo... Sei lá o que ela tá comendo aqui. Ó, ela tá comendo isso aqui, ó. Tá vendo? Não sei se ela pode comer. Vamos ver. Eu vou dar um pra ela comer. Ai, meu Deus. Gente, a boca dela é espécie de humano. Será que eles podem comer isso? Eu não sei, mas ela tá comendo, ó. Ó, olha só. Ai, gente. Que linda. Olha só. Ixi, o cachorro tá com ciúmes. Calma aí. Oi? Olha o focinho. Olha o focinho. Oi? Ai, a outra apareceu. Olha, agora dá pra ver certinho elas. Olha só que linda. Ai, a outra tem mamãe no pescoço também. Eu vou ver se a outra vai comer. Pera aí. Ai, ela também come, ó. Nossa, elas são fortes, viu? Eu tenho medo. Eu ainda não conheço como elas são. Ah, eu vou dar só mais um aqui. Ai, desculpa. Ai, você vai dando pra uma, depois a outra vem, aí você fica com dó. É um ciclo vicioso aqui, ó. Ai, eu tô até vendo o dono aqui. Me dá um tiro. Olha só. Ah, pra mim elas são irmãs. Porque, olha o joelhinho. Joelhinho. Tem uma mancha marrom, né? Mas eu vou fazer uma auto-filmagem com elas mais pra frente. com o dono deixando eu entrar aí. Porque aqui tem um monte de coisa legal, viu? Nesse lugar aqui que eu estou vendo elas. É pallet. Não sei se mais alguém gosta de imóveis de pallet. Tchau, dog. Não tem nada pra te oferecer. Porque se eu não come, mato, né? Ai, ai, meu Deus. Bom, o dog, eu já vi que ele não vai me morder. Mas eu quero passar a mão nela. Será que ela vai... Não sei, viu? Tô com medo. Se ela me dá uma bocada, eu vou ver até a estrela, né? Opa, não pode falar palavra com M. É a estrelinha. Ai. Olha só. Ai, gente. Eu viajo aqui, viu? Eu viajo nesses bichinhos. Eles são tão lindos. Ah, agora vai sentar, ó. Deitou. Cansei. Cansei de esperar pelo mato. Bom. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Elas. Ai, gente. Uma começou a espirrar aqui. Tô preocupada. Olha só. Será que isso é normal? E aí eu vou parar de dar esses negócios. Eu nem sei o que é. Mas é uma planta, ó. Tá vendo? Tem florzinha. Ó, o dog tá preocupado. Saúde. Será que ela tem rinite? Porque eu tenho rinite, né? Então, quando ataca, nossa, sai de perto. Parou. Ah, ainda bem. Ó, o dog ficou preocupado. Porque ele é o... Ele que cuida aqui delas, né? Quando o dono não tá aqui em orelha, ele aqui, ó. Né? E aí você que olha, hein? Ó o rabinho. Ó, gente. Eu não aguento esses rabinhos deles. Vem. Tchau, dog. Tchau. 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 Tchau.